Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando, com o carinho de sempre, mais uma quarta-feira, uma nova pílula inspiradora do bem, sempre baseada no nosso amado Evangelho, nosso desejo de luz e de paz ao seu coração e à sua vida. Meus amigos, até que ponto que a nossa dor precisa doer tanto? Até que ponto que, sem se dar conta, a gente permite que as nossas dores se transformem em sofrimento? Vamos conversar a respeito desse assunto importante hoje? Ontem à noite, eu, muito emocionado, respondi a uma mensagem, na pílula noturna, de uma ouvinte nossa, que os pais desencarnaram depois de 55 anos de casada, imagina, já dois senhores juntos, praticamente, no ano passado, com a Covid-19. E ela relatou o sofrimento de não poder ter se despedido dos pais, a forma como o enterro foi feito, apenas três pessoas no cemitério, aquela situação mais fria, isolada e o trauma que causou. Enfim, ouçam a pílula, escutem a pílula noturna. Aliás, escutem as pílulas noturnas, é uma sugestão carinhosa, porque sempre são perguntas incríveis que todos vocês enviam. E eu acho que é um momento de profunda aprendizagem, em cima de casos concretos. E nós falamos sobre essa nossa relação de consciência espiritual, de trazer a consciência da imortalidade, do que significa o desencarne, o que significa a presença dos amigos espirituais nessas situações desafiadoras. E isso me fez pensar exatamente nisso, né? Como que a fé abranda a nossa dor? A fé não evita as nossas dores inevitáveis, mas indiscutivelmente, gente, a fé nos traz um nível de leveza e de paz, que a falta dessa fé, infelizmente, acaba causando algo exatamente no sentido oposto, né? Que é angústia, muito ressentimento. Então, até que ponto que a gente está deixando a nossa dor se transformar em sofrimento? Essa é que é a pergunta, né? Até que ponto que, muitas vezes, por situações do nosso dia a dia, a gente se revolta, a gente acaba prestando atenção nos problemas e não nas soluções, e, literalmente, as nossas dores doem mais. Nossas angústias ficam mais angustiantes do que elas precisariam ser. Olha que interessante. Na séria evolutiva, todos nós vamos ampliando o nosso nível de consciência, não é verdade? Aquilo que hoje parece ser algo ruim pode ser algo bom amanhã. Aquilo que hoje pode ser bom, dependendo do seu nível de consciência amanhã, você pode ver já como algo ruim. À medida que o nosso nível de consciência vai ampliando, vai se desenvolvendo, o nosso senso de prioridade se transforma, né? O nosso senso do que é correto ou do que não é se transforma. E esse amadurecimento nos leva a um crescimento interior muito importante, né? A gente vai aprendendo a viver, meus amigos, cada vez mais. Então, é lógico que no momento em que você vai amadurecendo emocionalmente, descobrindo que você pode trazer mais leveza para as suas dores, através da fé, através da consciência de que nada acontece por acaso, ou seja, tudo ocorre com um fim útil, isso vai te trazendo paz. Deixa eu te contar um caso pessoal. Durante muitos anos, eu tinha muita dificuldade de poder lidar com perdas, como qualquer pessoa, né? E com situações de perda, não é só perdas de pessoas queridas ou animais. A dor era muito grande. Até um dia que uma amiga minha, num outro contexto, não foi nem numa fala espiritual, ela disse algo que mexeu muito comigo. Ela dizia assim, Ricardo, eu tenho certeza de que Deus é justo. Então, como Deus é justo, eu tenho certeza que nada acontece na minha vida sem que Deus permita. Então, eu sempre oro, todos os dias, pensando assim, Senhor, mande o melhor para mim nesse dia, porque eu confio que o melhor chegará. E ela começou a dizer o seguinte, que a partir desse momento, ela sempre imaginava que o melhor ia chegar. O tempo todo, ela imaginava, se está acontecendo algo para mim, é porque é melhor, né? Porque eu sei que Deus nunca vai me enviar algo ruim. Então, ela dizia, quando acontecia uma coisa muito negativa, ela dizia que o melhor chegará, né? Porque, através dessa situação difícil, algo muito bom está sendo construído e o melhor chegará. E muitas vezes, situações negativas aconteciam, mas passava um tempo e dessa situação negativa, nascia algo muito bom. E aí ela dizia, está vendo? Eu não falei, eu não disse que o melhor ia chegar. Então, gente, é mais ou menos esse nível de consciência que a gente precisa ter, né? Porque o melhor chegará sempre. Independente de a gente aceitar isso ou não, o melhor sempre vai vir. O tempo, presta atenção nisso, sempre está a favor daquele que caminha alinhado com a lei divina. Se você é uma pessoa que tem uma vida alinhada com a lei divina, suas dores não vão desaparecer, mas elas jamais vão te massacrar. Seus desafios podem continuar os mesmos, mas você vai ficar forte e cada vez mais forte a cada dia, e você vai diluir esses desafios. Sua fé vai crescer cada vez mais, e com essa fé forte você vai se sentir muito mais iluminado e iluminada para chegar onde você deseja. Bem, moral da história, não subestime o poder que você tem de diminuir a sua dor. E não superestime a sua capacidade também de fazer a sua dor, que podia ser menor, ficar maior pela falta de vigilância. Pense nisso com carinho, não é? Muitos de nós estamos sofrendo dores que não precisam. Muitos de nós estamos passando por situações que poderiam ser muito mais amenas, se nós tivéssemos um pouco mais de sabedoria e de leveza para observar isso tudo, para lidar com essas situações todas. Eu sei que não é fácil. Cada caso é um caso. Todo mundo acha que seu problema é maior de todos. Todo mundo acha que o meu problema é maior de todos. Isso só vale para outras pessoas, Ricardo. Nunca vale para mim. Se você é dessas pessoas que pensa assim, isso só mostra como sua mente está doente. E como, infelizmente, com todo respeito e carinho, você ainda não entendeu o que é a lei divina. Mas vai entender. Não tem problema não. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Pode ter certeza que, na humanidade, todo mundo sofre de alguma forma até o momento que desperta. Lembre-se, meus amigos, toda dor tem hora para acabar. E a dor acaba quando a consciência desperta, as mãos trabalham e o nosso coração agradece. Nunca se esqueça disso, tá bom? Que Deus te abençoe. Muita luz e muita paz para o seu coração, para a sua vida. E lembre-se, viu? Nós estamos sempre aqui para o que você precisar. E só um recadinho rápido agora para quem for de interesse. Ontem, meus amigos, nós abrimos um espaço muito especial para algumas pessoas que queriam se inscrever no nosso projeto 5% Quântico. Está faltando pouco mais de 24 horas apenas para a gente fechar as inscrições. É lindo desse primeiro projeto. E muitas pessoas que estavam pedindo, Ricardo, eu queria uma condição diferente para a gente poder participar. A gente conseguiu. Então, entre em contato conosco, porque eu acredito que agora, se for do seu interesse, você vai sim ser 5% Quântico. Já vai entrar no projeto lindo que a gente está com ele e vai ter condições de estar conosco. Faça contato com a nossa equipe, tá bom? Os telefones estão lá nos sites. É muito fácil, né? Se você quiser, você dá um jeitinho. Faça contato com a gente. Com certeza, alguém da equipe vai conversar com você. Um beijo enorme no seu coração. Muita luz e paz. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. E lembre-se, não deixe sua dor virar sofrimento. Até breve, meus amados amigos! Até muito, gente! Muito breve! Tchau, tchau!